Hoje, meus amigos, é o seguinte, eu tava na escola até agora e descobri que tem uma pessoa lá no meu quarto, que é esse casalzinho aqui. Gente, a Nath e o Léo, eles tão dormindo aqui no meu quarto, eu fechei a porta bem devagarzinho. E é o seguinte, Pedro, escuta o que eu vou falar aqui, vamos descer lá embaixo pra gente conseguir conversar melhor. Fala aí, meus amores, o que vocês? Eu sou Edson Ruiz e bem-vindo pra mais um vídeo aqui no canal. E é, galera, o seguinte, hoje eu vou fazer uma coisa inédita. E provavelmente eu vou me ferrar bastante nesse vídeo, mas não tem problema, porque hoje eu tô muito estressada. Vou explicar pra vocês, porque eu tô muito estressada. Meu, não começa. Ai, não, mano. Felipe, segura aí. Não, você é um peitinho de água, não, vai ter a sua casa. Vai, vai. É, gente, é isso mesmo que eu vou fazer com eles hoje. A Nath e o Léo estão dormindo. Olha, garminha. Ai, meu Deus. É, vai ser isso, gente. Não começa, não começa. Você vai morrer ali sozinha, vocês estão estressada, né? Galera, é o seguinte, hoje eu tô aqui com uma arminha. Aliás, duas arminhas aqui. Porque, como vocês viram, a Nath e o Léo estão dormindo lá no meu quarto. Eu tô muito estressada, porque eles estavam dormindo na minha cama e eu tava dormindo com meus pais. Foi roubada. Eu dormi assim, eu dormi apertadinha, cara. Não tem paz, não. Tá muito complicado. Fala aí, Fê. Roubaram a sua cama. Tá triste? Roubaram a minha cama. Tá pra vir por isso? Pegue, Fê. Mas, enfim, gente. O que eu fiquei mais assim é que quando eu cheguei da escola, que eu tava na escola até agora, eu cheguei aqui e peguei a cama pra gravar, o Pedrinho veio junto. E assim, a gente tá morrendo de sono, só que a gente tem que viver a vida e trabalhar. E quando eu vi eles lá na minha caminha... Ó, gente, vou mostrar a hora pra vocês, ó. É uma hora. E eles estão lá dormindo até agora. E agora eu vou me vingar. E você... Eu vou só gravar. Não. Vamos olhar, não. Você tá comigo. Não, 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 não. Letícia, você vai salvar pra mim, para. Não tem problema. Ó, pai. Eu. Seguinte, entra aqui. Coisa boa, hein? Meu pai, ele trouxe aqui um minhinho. Ó, tá forte, hein, tio? Ó. Tô no shake, né, Marecia? Vai, seguinte, eu vou acordar o Leo e a Nath com água. A vingança, é isso? A vingança, porque eles estão dormindo no meu quarto e eu não dormi lá. E eles estão. Eu não acabei por isso, Letícia. Você tá jogando água em mim, meu amor. É, já deu. Vai, tá, tá, vai. Vai, quem vai mexer aqui, encher? Eu, você fala com a zoeira, é comigo mesmo. Ó, não tem isso, mano. É, galera. Mãe, não vejo esse vídeo. Mas, enfim, gente, tá tudo certo. O Pedro já encheu a dele também. E você vai tacar assim. Não, vou. Não, 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 não. Meu pai, beijo. Vem, filho, vem, filho. Beijei, meu pai, eu te amo. Gente, eu tô literalmente ferrada. Vem, segura aqui a câmera pra nós, porque o Pedro, ele vai. E aí, ele vai. Mano, você vai se viar e você quer encerrar junto. Não, ele vai batendo junto, cara. Eu vou junto porque eu perdi. Ó, gente, ó, agora faz... Silêncio, é pesado, mas ó, silêncio. Não foi lembro, ele não fez parâmetros altos. Que é literalmente silêncio. É isso, tá? É isso. É isso. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Bom dia, bom dia. Ai, quase caí aqui. Bom dia, meus pombinhos. Já foi, já foi. Já foi, bicho, vai entrar água no ouvidinho dele, meu amor. E talagem também, coitados. Muito bom dia. Coitado. Não, é isso. Ah, sabe que oração? Sabe que oração? Sabe que oração? Você pergunta pra mim que oração. Bom dia. Acorda, amor. A gente, ela acorda uma princesa, né? O coração é um gigante. O Léo é maloqueiro já. Eu já fui pra escola, já fiz um monte de coisa. Eu já fui no meu... Já perguntei, eu perguntei isso pra você. Eu já estudei na minha vida. Mas, não é pra eu estar dormindo. É uma hora. Tô pergunsido. Que atida, meu amor. Ô, Samuel, eu tô na minha cama. Você vai assistir? Você vai assistir na minha cama? É isso? Você vai assistir na minha cama? Nossa. Não, Betinho, não, pai? Vocês nunca mais dormem aqui, tá? Tipo, de verdade mesmo. Porque aí vocês fizeram assistir na minha cama inteira. Tipo, há um monte de pinguinho aqui. Olha isso, Léo. Você não sabe... Podia, Nath. Eu não joguei água forte na Nath, né, Betinho? Eu fui de leve, não fui, Betinho? É, eu já fui. Isso aí. Isso aí fora, Nath. O quê? Aqui, ó. Olha só. Olha só. Olha só a cunhada, meu amor. Não judia, não. Não tem nada a ver com esse rolê. Nossa, mano. A TV Assistência Técnica Londrina, meu Deus. Tá passando pano. Os caras são bravos mesmo, né? Ai, ai. E aí, agora? Meu Deus, mano. Bota ela, amor. Bota ela. É tudo real. Ela me brinca. Olha só, mano. Ô, pai, eu tô gravando. Eu tô gravando. Você quer que eu faça o que nessa minha vida? Ai, meu Deus do céu. Só tem um aqui, então. Acabou. Acabou, acabou. Vai, pega aqui. Pega aqui. Pega aqui. Pega aqui. Pega aqui. Amor, sai do armário. Ah, então ela é? Amor. Ô, mulher não foi da escola. Tadinha. Agora, pelo que eu vi, acabou a brincadeira já. Tá? Mano, eu tô meia doido, irmão. Tô descalou. Tadinha. Tadinha. E aí, meu pai. Nossa, mano. Não, meu pai. Tá parecendo que esse negócio da época do voar na banheira, sabe? É. Amor, você tá todo molhado. Amor, você falou que eu abriu a brinca aí do armário, eu tô saindo e você jogou água em mim. Ela jogou água em mim. Mano, a minha senhora saiu, sabia? Ô, você sabia? Que eu uso essa roupa pra ir na escola três vezes por semana. Eu uso essa roupa pra ir na escola três vezes por semana. Eu uso essa roupa pra dormir todo dia. Sério? Você tá fedido todo dia. Mas é isso, gente. Mas é isso, gente. Não é pra dormir mais, é pra ficar acordado. Se eu ver vocês dormindo, vocês vão se tacar na piscina. Não, é. Meu Deus do céu. Enfim, gente, vou deixar vocês por aqui. Gente, espero de verdade que não aconteça nada. Ok, mãe? O que aconteceu? Ah, é. Aconteceu uma guerra. Mãe, você não acredita. Começou a chover aqui dentro, uma vitadinha. É, mãe. A gente choveu aqui dentro. Mas eu molhei tudo ela também, amiga. É, mãe. E quem vai levar essa zona aqui? Não, eu tenho comida. Tem comida. Ah, o pai acabou de tirar a comida. Nossa! Comprei nos filhos. Coisa boa, filho. Coisa boa. Você foi na piscina? Você foi na piscina? Ah, eu me escondi dentro do armário. Aí eu tava abrindo pra sair. Tava lá trancado no Lar do Morso. Olha no armário. Mãe, é mentira. Porque eu saí. É mentira? É mentira. É mentira. Você tem que acreditar na sua filha. Olha isso. Você acha que ela não faria isso com a gente? Olha isso. Gente, vamos deixar isso por aqui. Espero muito ter gostado. Deixa o like. E é isso. Eu sou a Nath. Não. Ai, eu adorei. Eu adorei. Chama aí, eu vou fazer sempre. Mas, gente, valeu. Falou. Fui. 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 Tchau.